Música O Dramur começou em 2011, a gente teve uma ideia na virada cultural de 2011, porque teve uma vila medieval e a gente começou a dançar e a gente percebeu que tinha muita gente que tinha vontade de fazer isso como um hobby e ainda não existia um grupo de dança medieval em São Paulo. Música A gente se inspira em grupos da Europa, que eles têm bastante registro em vídeo, então a gente acompanha bastante por YouTube, e a gente tem dois livros de registros históricos também, basicamente de danças renascentistas, não tem muitas danças medievais. Música Então o que a gente faz é tomar como base o material de grupos europeus, porque lá as danças são tidas como danças folclóricas, então elas são passadas de família para família, e como não tem nada manuscrito, é obrigatório se basear neles, porque as coreografias eram muito mais simples do que a gente faz. A gente gosta de colocar alguma coisa a mais. Música E a gente faz tanto danças de nobres quanto danças de plebeus. As danças palacianas, que são as dos nobres, geralmente elas são mais lentas. Elas têm menos passos, e são passos mais marcados, então é mais fácil de você aprender. As danças camponesas têm alguns passos que são mais complicados, e é engraçado, porque se pensa que é o contrário, né? O mais rebuscado vai ser o balaciano, mas na verdade elas são bem simples. Música Música Música